Olá, o meu nome é Joel Santana e vocês devem me conhecer, seja pelo meu currículo de campeão ou pela minha famosa prancheta. Mas o que poucas pessoas sabem é que eu posso falar inglês perfeitamente se eu quiser. E acontece que eu não quero. De que adianta falar as palavras tudo certinho, bonitinho, se ninguém vai entender o que você está falando? Por isso que tu chegou? Curso de igreja de choque com Joel Santana? Que não adianta nada tu chegar para o garçom lá e dizer, excuse me, please, I would like to have a little bit of coffee, with no sugar, please. Ele não vai nem entender teu pedido, nem te respeitar, rapaz. É muito melhor tu virar para o garçom e dizer, ae, briga minha cofre, ae, porra. É muito mais fácil, muito mais eficiente, mais rápido e natural. Tu acha que eu vou chegar para o atleta e dizer, excuse me, Mr. Adlet, I would like to play from the left to the right, going through the middle, gently and softly, please. É claro que não. Chega logo para o atleta e fala assim, ae, play from the left, to the right, going to the middle. E aponta na prancheta, dá-lhe um pesco-tapa que ele entra em campo e faz tudo certinho. E agora com cursos também de outras línguas, como espanhol. Ae, jogador, joelha por lá esquerda, depois pela direita e depois pelo meio que eu sei que tu entende português mesmo, rapaz. Vambora e faz logo esse gol. Ah, curso de joque de idiomas, cujo é o Santana. Muita gente tenta copiar, mas ninguém consegue. Deu uma bicuda nas dificuldades de comunicação. Opa, tudo certo, ae? Bom, esses dias ae, andei um pouco sumido nisso ae. Eu fui aconselhado a me manifestar apenas quando tivesse certeza do que estava falando. Por isso andei meio calado esses dias ae no tocante essa questão. Mas estamos trabalhando em questões essenciais no tocante da minha família. Trabalhei de bastidores ae, silencioso, ok? E vocês sigam ae, se distraindo, ok? Com futebol, com as séries. Aliás, João de Deus está ótimo, parabéns aí ao Bilal. Tá certo? Não que eu tenha assistido a esses aí. Tá ok? Vou voltar ao trabalho aí. Com licença. Ah, Mr. Edson, não sei mais o que fazer. Estamos sem água desde sexta e já estou acumulando baldes no jardim para colher a água da chuva e poder dar a descarga. Ah, e o que fazer? Basta olhar em volta e ver que o amor ainda está vivo. Ah, Romarinho, gato alve-negro dos sortilégios. Não vamos interromper o sono da princesa. Ah, rainha dos gatos adotados, espreguiçaivos. Ah, e vamos à luta, mesmo com as dificuldades. Ah, princesa. Tchau, tchau.